Você já imaginou como seria ter uma vida sem rosto, sem olhos, sem nariz? Essa é a vida da Amina, ela nasceu assim. Nesse vídeo vou te contar um pouco sobre ela. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal. Vovó Amina nasceu em 1944, sem olhos, sem nariz. Quando era pequena, os seus pais tentaram de tudo o que podiam para ajudar a filha, mas infelizmente eles não podiam mudar nada. Ela tinha um tumor que crescia rapidamente cobrindo o rosto dela. Os médicos conseguiram retirar o tumor, mas o rosto dela continuou assim, danificado. A infância dela não foi nada fácil. Quando ela passava nas ruas, pessoas riam dela, outras fugiam chamando ela de criatura assustadora. As pessoas fugiam sem saber que Amina era uma pessoa assim como elas. A mesma conta que, quando estava prestes a ser batizada, o padre ficou muito assustado. Quando viu o rosto dela, ela lembra que, o mesmo disse meu Deus, o que que é isso? Ele conseguiu batizar ela, mas ela conta que, o padre estava apavorado. Foi uma vida difícil para ela, mas Amina teve que aceitar que, não podia mudar nada e aprender viver com isso. Além de não ter olhos e nariz, ela tem problemas de audição. Como não tem nariz, Amina respira pela boca. Ela costuma muito comer arroz, sempre cozinha para garantir que a comida esteja macia para ela conseguir mastigar. Ela conta que passou fome várias vezes. A vida dela foi como um milagre de acordo com ela. Nos anos 70, poucas amigas que ela tinha nunca saíram do seu lado. Muitas pessoas pensavam que, ela não iria encontrar um homem que lhe amasse, mas se enganaram. Pois em 1974, com 30 anos, um homem pediu a Amina em casamento, ela mesma não acreditava naquilo, porque ela tinha perdido totalmente a esperança por causa da sua deficiência. Amina se casou com aquele homem e Deus os abençoou com dois filhos. Infelizmente, um tempo depois, eles se divorciaram. O motivo do divórcio não tinha nada a ver com a deficiência da Amina, até porque ela era assim, quando eles se casaram. O marido casou novamente com outra mulher. Após o divórcio, Amina ficou muito doente. A doença terrível dobrou as pernas da Amina, dificultou a sua fala e ela ficou em coma alguns meses. A doença quase levou a vida dela. Ela acredita que, durante esse tempo ela morreu e foi para o inferno, mas Deus a trouxe de volta à vida e lhe deu a segunda chance. Ela havia perdido a capacidade de ouvir e falar fluentemente. Para falar com ela, é preciso ficar mais perto e falar com a voz alta. Amina é uma muçulmana e acredita em Deus. Ela segue todos os pilares do Islã, um deles é rezar cinco vezes por dia. Ela vai sempre à mesquita. Quem costuma guiar é a Bidu Ramaní. O jovem foi criado por ela, ele disse que Amina é como mãe para ele, que cuidou dele desde pequeno. E ele disse que vai ser ajudante dela até o dia da sua morte. Ele a acompanha em todos os lugares, como no mercado. É complicado quando ela está sozinha. Às vezes bate nas paredes e às vezes erra o caminho quando não tem ninguém segurando a mão dela. Quando a sua história foi contada ao mundo, muita gente começou a vir ajudar ela de todas as maneiras que poderiam. Elas não podiam dar a ela um rosto e todas as outras partes do corpo que ela não tinha, mas elas tentaram fazer muito a vida dela melhorar. Muitas pessoas de diferentes partes do mundo entraram em contato com ela. Elas ajudaram com dinheiro, comida e palavras de encorajamento para ela saber que não estava sozinha. As pessoas continuam ajudando a mulher. A Frimax, por exemplo, construiu uma casa nova para ela e deu dinheiro. Ela já não passa fome como antes e está muito grata. Ela nasceu nessa aldeia, onde passou o resto da sua vida. Atualmente ela tem 79 anos. Bom, essa é a história da mulher que nasceu sem rosto. A mina nasceu diferente. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal. Até breve!